Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Hoje a gente tá aqui ó, no cartão dos ingleses, em Florianópolis. Nós viemos com duas motos, o Rafa Ramos também tá aqui pra poder treinar comigo. A gente veio tanto com o R3, o vídeo passado que a gente fez lá o teste pra vocês, como também a gente veio com uma CB300 completamente preparada pra pista. A CB300 igual a nossa moto do curso, tá? Então a gente vai trazer várias imagens, eu vou trazer um pouco de onboard pra vocês e como é que vai ser o nosso dia aqui de treino pra vocês poderem curtir, beleza? A pista é bem legal aqui, ela é bem técnica, ao mesmo tempo que ela é bem de alta, ela também tem vários pontos muito técnicos, bem travados. Então é uma pista que não é tão simples de virar rápido, mas a gente vai acelerar hoje. É uma pista que eu já treinei uma vez, me sai muito bem, o recorde dessa pista inclusive é meu. O Rafa também veio pra andar com a gente, vamos ver como é que ele vai se sair. Lembrando que a gente tá alguns dias sem treinar, mas vamos aproveitar a oportunidade, tá um sol fantástico aqui e poder acelerar nessa pista. Da última vez que eu vim aqui, eu vim com a minha supermoto, CGF450. Dessa vez a gente veio com as motos menores, mas tenho certeza que se não virar o que virou de supermoto, vai virar muito próximo. Já tá tudo organizado aqui, ó, seu Roger, pai do Rafa, os capacetes prontos pra entrar na pista, as motos, Shaila acertando a calibragemidade dele, dá um oi aí, Shaila, ó, isso aí. Essa aqui é a R3 que a gente fez o vídeo anterior, moto do Liel e também a CB300 que eu vou andar. A gente tá aqui com o Rony, os treinos já estão rolando. Ele é o responsável aqui pelo evento, ele que é o organizador. Quando ele começou, acho que tinha 10 motos, 15 motos andando pro final de semana. Hoje tem quase 50 motos, então o evento cresceu muito. E ele faz todo um briefing ali antes de entrar, que traz muita segurança pra todos nós. Então pra galera que tá começando, até pra quem já é experiente, quem andar aqui é completamente diferente pela organização, tá? Então eu vou deixar ele dar uma palavrinha aqui sobre o evento dele, mas tá espetacular. Fala aí um pouquinho, Rony. Porra, primeiro agradecer a presença desse monstro aqui. Obrigado, agrega demais pro evento. Isso aí, galera, porra, se tem experiência, se não tem experiência, vem pro Cartódromo, vem pro Cartódromo dos Ingleses, a gente dá a maior atenção aí pra todos os pilotos. E tamo situando mil por cento aqui pra fazer o melhor evento possível e deixar a coisa acontecer de uma forma. Agradeço aí a presença de todos os pilotos aqui hoje. A Mauriti, foi o meu primeiro curso que eu fiz foi com esse ferro aqui, lá em Curitiba. Valeu, valeu. E porra, e hoje pra mim é uma satisfação enorme. Tamo junto. Valeu, valeu. A gente andou a primeira bateria, a relação tava um pouco longa. Genilson tá trocando pra gente agora a coroa, encurtar um pouquinho, né, Genilson? Vamos. Tá muito longa pra pista, as marchas não tão casando. Isso daí vai ajudar a gente a andar um pouco mais fluido e conseguir andar as línguas mais rápido. Ok, Rafa, gostou da pista? Gostei. Primeira vez que eu andei, vamos fazer um bom treino aí e bora, acelerar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Rafa, até o próximo vídeo, galera. Valeu, valeu.